Hoje eu tô aqui pra conversar contigo sobre todos os livros que a minha irmã leu em 2022. Na verdade, não vai ser eu que vou falar, né? Eu tô aqui só apresentando o vídeo e ela vai falar dos livros que ela leu em 2022. Todas as leituras que ela fez no último ano. Minhas opiniões são muito polêmicas. Eu tava pensando que você falava uma coisa só que eu acho que minhas opiniões são muito polêmicas. Porque é todo tipo de livro que eu sinto todo mundo na mão e eu odiei. Tipo, a Amorita, eu vou falar que foi pior que ele que eu li ano passado. Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do EMI de Books. Oi, eu sou a Ana Laura. E se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Eu espero que esteja tudo bem por aí. No ano de 2022 foi o ano que a Ana Laura bateu o recorde dela de leituras. Ela leu 24 livros no ano. E por isso resolvemos fazer esse vídeo dela falando dos livros que ela leu. Porque tem alguns livros que ela leu e vocês querem muito que eu leia. Mas eu não li e ela leu. Então, né, vocês vão ver as opiniões dela sobre esses livros. Então agora eu vou deixar ela conversar com vocês sobre essas histórias. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar falando pela ordem dos livros que eu li em 2022. E eu queria... comecei, no caso, no final de 2021, querendo ler um gênero diferente. Então eu quis ler em fantasia. E eu peguei na instante da Mana Orfanato da Série de Viregrini, primeiro da série. Eu não gostei. Porque eu não gostei. Porque tem uns capítulos muito grandes. E eu não gosto de livros com capítulos grandes. O autor é o Ransom Ricks. Ransom Ricks. E tem uns capítulos muito grandes. E eu fiquei meio confusa. E eu não gostava, não gosto ainda de ler livros com capítulos muito grandes. Então eu não sei se eu vou ler Cidade dos Eterios. Mas no momento não pretendo. Depois eu li um livro que eu ganhei de Natal. Um mangá que eu queria muito ler mangá. E eu gosto bastante desse. Que é Demon Slayer. Eu gosto muito do anime. Então esse aqui é o primeiro, né? E eu só li esse também. Mas eu gostei, assim, né? Não tem muito o que falar. Eu já sabia o que acontecia porque eu já tinha olhado o anime. Mas foi bom. Não tem nada a declarar. Eu gosto bastante da Agatha Pritchie. Eu já li vários livros dela. E daí eu fui pegar um que eu não sabia nada sobre. Que era um corpo na biblioteca. Que tava na estante da mana. Eu peguei. Mas eu não gostei. Não fez muito o meu estilo. Eu achei muito previsível. Desde o começo eu já sabia quem que era. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça. E depois era. E eu fiquei confusa. Eu ainda não gostei. Mas não tem muito a declarar. Eu gosto da Agatha Pritchie. Mas esse não foi muito com ele. Porque eu tenho nenhum livro até agora. Eu gostei. No meu ano começou ótimo. Depois eu li Estudo em Vermelho. De Sherlock Holmes. Que eu adorei. Eu queria comprar outros livros nessa mesma edição da Príncipes. É Príncipes, né? É Príncipes. Porque eu gostei bastante desse. Então eu queria ter vários nessa mesma edição. Depois eu li Sua Coroa de Gelo Brilhar. Eu gostei bastante. Teve vários poemas bem tocantes. Mas também foi uma leitura. Mais pra frente começou a desencarreglar as melhores leituras. No começo tava indo bem. Não, que eu não gosto. De todos que eu falei. Mas no começo não tava muito bom. Tá. Depois eu reli Princesas, Bruxas e Uma Sardinha na Brasa. Contos de fadas pra pensar sobre o papel da mulher. Que eu adorei. Eu gostei muito. Eu já tinha comprado, acho que em 2018. Eu li meia história e desisti. Depois em 2022. Eu... Eu continuei. Gostei. Esse aqui tava na minha estante há muito tempo. Eu não tinha lido. Que é o Diário de Mana no segundo. Não, terceiro. Que é a Gota d'água. Então eu li, assim. E um dia só porque... Porque eu li, assim. Só li. Depois eu li um livro de investigação. Porque eram as grandes mentiras. Que eu gostei bastante. O final não foi tão surpreendente. Mas no meio, assim. Eu comecei a desconfiar. E quando realmente aconteceu o plot twist. Me pegou meio desprevenida. Mas eu gostei bastante. Foi uma leitura muito boa. Depois eu li outro da Gata Christie. Que aí não sobrou nenhum. Que eu gostei bastante. No... Quando foi apresentado os personagens. Eu... Tipo... Passou pela minha cabeça que ia ser o personagem. Só que não fazia nenhum tipo de sentido. Então... Eu fiquei muito confusa. E no final deu tudo certo. Mas... Me pegou desprevenido. Depois eu li o meu segundo livro de romance de época. Que é Codinome Lady V. Que eu gostei bastante. Eu li acho que em uma semana. Foi bem diferente dos outros romances de épocas que eu tinha lido. Eu acho que eu li Simples... Simplesmente o Paraíso. Simplesmente o Paraíso. Foi só esse, né? Foi. Simplesmente o Paraíso. E daí esse aqui foi bem diferente. Eu gostei bastante de Codinome Lady V. Inclusive eu dei o segundo para Ana Luísa e ela não leu ainda. E ela não tá com ideia de ler. Eu acho. Mas vamos deixar claro para as pessoas que estão assistindo. Que eles estão vendo a quantidade de livros da minha estante. Que estão aparecendo nesse vídeo, né? E tu comentou que não tem uma estante. Então... Não tem mais. Agora vai pra chorar. Tá, mas... Tá, isso claro. Tá. Depois Ana Luísa me convenceu a ler O Menino do Pijama Alistrado. Eu chorei muito com o final mesmo. Sabendo porque ela me contou o final do livro. Inclusive ela me disse o plot twist que ia ter na história. Tu disse que não ia ler. Em minha defesa. E depois tu disse pra mim e me recomendou ler. Daí eu li. Porque eu sou truque. Daí eu chorei de montão com o final do livro. E eu não tive coragem ainda de ler o filme. Então... Eu fiquei bem triste. Mas eu gostei muito que nessa edição tinha desenhos. E eu gostava muito dos desenhos. Esse desenho não é muito feliz, né? Tinha um desenho muito. Eu juro que eu não sou tão rujada assim pra livro. Só que tem... Esses que eu falei que eu não gostei. Não é que eu não gostei. É porque pra mim... Tu tem que ler um livro. E o começo é sempre mais complicado. Porque eu gosto de me imaginar... Naquele universo do livro. Passando naquele momento. Então tipo assim... Então eu falei no lugar do personagem principal e tudo mais. Então pra mim os começos do livro são sempre muito complicados. Por isso... Muitos ali eu fiquei meio confusa. Porque no começo eu ficava meio confusa. Mas esse em específico eu não gostei. Ele tinha tudo pra me gostar dele. Mas eu não gostei. E eu ainda não entendi porque eu não gostei. Mas do começo ao fim eu odiei ele. No começo que é... Da Vinci... Que é a lista de convidados. Nícips, né? Intrínsecos. E a lista de convidados. E tem tudo pra mim gostar desse livro. Só que eu não gostei. Não sei porquê. No começo eu achei que era porque eu só não gostava de livros no começo. Mas daí faltava 5 páginas pra acabar e eu vi que não. Que era realmente... Eu não gostei do livro. Mas agora começou os livros que eu amei demais. Que é... Eu li... Em setembro foi o mês que eu mais li livros. Eu até quero pegar aqui do lado as datas dos livros. Porque eu li muito, muito mais rápido do que eu geralmente lia. Esse livro aqui eu li. Ele... Comecei a ler dia 3 de setembro e terminei dia 11 de setembro. Que é Cortes de Espinhos e Rosas. Que eu dei... Eu já sabia quem é que eu podia gostar. Quem é que eu não podia gostar. Como você me falou. Então... E eu via muito fanart no TikTok de... Do Ryzen e do Tanlin e da Fer. E da Ness e do Cassian e tal. Então eu já sabia mais ou menos quem é que eu tinha que gostar. E quem é que eu não tinha que gostar. E... Um personagem específico... Desde o começo eu já odiava ele. E eu tava certa. Desde o começo eu sempre odiei ele. Nunca gostei nem quando ele era o bonzinho da história. Quando a pessoa é boa demais tem que se desconfiar. E daí... Eu dei, sei lá, tipo... Treze estrelas e meia pra ele. Mesmo na época que eu li. Porque por mim eu não continuaria lendo. Só que eu sabia que ia melhorar. Então por isso eu li o resto. Mas eu não odiei. Eu gostei até. Tipo... Em comparação ao outro que eu tinha lido antes. Eu gostei bastante. Daí... O outro livro. Eu li... Comecei a ler ele dia 11 de setembro. E terminei dia 20 de setembro. Que é... Cortes de Névoa e Fúria, né? Este que é o segundo. Que eu gostei bastante. Mas não foi o meu preferido. Mas eu gostei bastante. Hum... O próximo foi... Cortes de Aças e Ruínas. Que eu li do dia 20 de setembro a 25 de setembro. Eu faltava muita escola até. Muita. Tipo, muito. Eu nunca ia nem segunda nem sexta. E eu fiz a demora. Deu muita força das professoras assistindo isso. Desculpa, Soratice. Não, mas Soratice não dá volta. Bom, enfim. Eu faltava bastante a escola. Principalmente... Deu muito feriado em setembro. Eu não sei porquê. Mas no final de setembro. Deu muito feriado. Acho que eu tinha o dia do Gaúcho. E vários outros. Ou eu fazia feriado também. Eu lembro que eu ficava, tipo, assim... Meus amigos me chamavam pra ir na praça. E eu dizia que eu tava doente. Ou que eu não queria sair de casa. Que eu acordava, assim... E ia dar manhã pra ler. E ia dormir, tipo, 11 horas. Que pra mim é muito tarde. Porque eu gosto de dormir. Então, pra mim, é muito cedo acordar, às seis e meia. E muito tarde. Dormir às 11. E eu dizia pros meus amigos que eu tava doente. Ou que eu tava... Sei lá. Que eu recebi visita. Que eu ia sair. Pra ficar em casa lendo o tempo inteiro. Momento terapia. E daí... Eu lembro que... Eu não mostrei o livro, né? Eu cortei as 5 horas pra quem eu não conhece. É que eles são grandes. Então eu tinha que ler. Inclusive, eu lembro que eu faltava muito... Tipo, quinta... Pelo menos eu não parava de ter caído muito feriado. Tipo, quinta-feira. E daí eu me andava com o sexto. E daí eu falava sábado e domingo. E eu dava graça a Deus. Porque daí eu... O estudo é tarde. E daí eu ficava muito feliz. Não sei o que eu saí do doutor tinha a ver. Porque eu ia falar que eu não acordava muito cedo pra ler. A gente pra aula. Só que o estudo é tarde. Então eu acordava às 6 e meia. E ficava lendo a manhã inteira. E depois... Ir pra escola às vezes. Às vezes. Esse livro... Esse outro livro que eu me perdi. Corte de gelas e estrelas é esse. E eu comecei a ler ali, tipo, às 7 horas da noite do dia 25. E terminei às 7 horas da noite do dia 26. Que ele era o 3.5, né? E eu li eles tão rápido. Porque eu queria muito, 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 muito ler o livro de uma personagem que eu amo. Que eu sei que muita gente já tem. Inclusive, quem eu conheço que eu leio o livro... Tirando a mana... Eu odeio essa personagem. Que é... Cortes de chamas prateadas. E eu amo a Nesta do fundo da minha alma. Sempre a minha alma. Ai, as pessoas no meu dia. Eu amo a Nesta do fundo da minha alma. E quem não gosta da Nesta. Eu recomendo super da cima. Porque a gente entende totalmente ela. Eu sei que depois de cortes de gelas e estrelas. É muito difícil se defender dela. Só que a gente entende 100% tudo. Depois que tu lê esse aqui. E esse aqui eu li em 9 dias. Inclusive eu tenho que ler esse. É, inclusive eu tenho que ler esse, né? Tu gosta da Nesta, mana? Tu vai gostar desse. Eu sei. Fevereiro vai dar. Ah, e da série das cortes esse foi meu preferido. E depois foi o... Não, depois foi o terceiro. Mas esse aqui foi meu preferido. Porque eu amava Nesta, então... Só me forçou mais a amar ela. E odia alguns personagens que eu gostava. Depois de ler a série da corte. Eu não tinha mais vida depois que eu terminei. Tipo assim, eu não tinha mais amigo. Meus amigos não me chamavam a série. Eu não saía mais com eles. E eu não tinha mais. Que triste. Terminei cortes. Na real, antes de terminar a corte de chamas prateadas. Eu já tava pensando o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu não fazia mais nada a não ser ler. Então, tipo assim, você não tá entendendo. Eu não ia mais pra escola. Não fazia mais nada mesmo. Tipo, eu só lia. Ai, dói falar esse passado. Mas era isso que eu fazia. Daí, os meus amigos nem me chamavam mais pra sair. Porque eu me acusava sempre. Que pecado. Mas é triste a idade. Só que daí, eu já sabia que, tipo assim, Minha preocupação não era nem, tipo, sair. Porque eu não gosto de sair. O meu medo era, tipo assim... Eu não tinha mais o livro que eu ficava, tipo... Meu Deus do céu, que livro mais incrível. Nossa senhora. E não tinha o próximo livro, pelo menos ainda, Neto. Da corte, da série das cortes. Então, tipo assim... Eu me senti realmente muito mal. E eu fiquei em tempo realmente muito, muito mal mesmo. Tanto que eu entrei numa ressaca literária muito grande. Que eu me dava vontade, assim, de chorar. Sabendo que eu não tinha pra assumir pra mim ler. Não tinha pra essa história. Ah, daí eu comecei a ler Late Killers. Não fluiu. Eu gosto de casos assim. Só que não fui naquele momento. Porque eu já tava apegada em todo o romance que tinha em Portes. Daí, ler um livro de assassinato. Acabou com muita coisa. E daí, eu comprei o presente de aniversário pra Mana. No outubro. Que é o segundo livro da Codinamia de Vianney, que eu falei. E pra ele não se sentir sozinha, eu comprei outro pra mim. Daí, eu comprei muito bom, inclusive. Que foi muito hypado, que eu vi. Por causa de uma booktoker, eu acho. É assim que se chama, né? Acho que é. Booktoker, que eu sigo, que fala de Harry Potter. E daí, ela falou desse livro. Não é Harry Potter. A Harry Potter do Amor, que é perfeito. É um dos únicos livros da minha vida que eu dou 5 estrelas. Eu amei demais. Eu odeio todo mundo que odeia esse livro. Do fundo da minha alma. Eu reli hoje, inclusive, muitas partes dele. Não vai aparecer nada, porque a sua pela luz é muito clara. Mas eu marquei várias partezinhas dele. E eu reli muitas, 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 muitas vezes. Hoje, tipo, todas as partes. E mais uns dois capítulos. Em específico, porque eu gosto muito. E daí, ele me tirou da ressaca literária. Ele ia, tipo, em 4 dias. E eu ficava fugindo do aniversário da Luiza pra ir pro quarto dela. Pra ficar dando esse livro. E eu terminei no dia do aniversário dela. E eu me encarando. Já fez isso nos teus aniversários também. Obrigada. E me deixou com uma ressaca literária pior ainda. Porque se eu achava que nenhum livro alcançava cortes, a hipótese do amor alcançou. Daí agora nenhum livro alcançava a hipótese do amor. Daí foi bem triste. Ele é muito bom pra quem quer um livro só pra, tipo assim, ler e ver como tu nunca vai ter um romance como nos livros. E tu nunca vai conhecer um homem escrito por uma autora mulher. Que é muito triste. Só que o livro é muito bom. E é eu que leio livros tristes. É triste tu cobrar que a realidade o livro em si é feliz. A vida dela é feliz. Esse cara aqui, meu Deus do céu. Que homem mais maravilhoso. Meu Deus do céu. Assim, fora de sério. Eu li um conto também, depois desse A Princesa e o Pirata. Que vai ter um lugar aqui na tela. Que foi por... Kindle. Kindle. Que foi pelo Kindle. Depois eu li Dagatha Christie. Convite pra um homicídio. É porque eu li dois livros muito bons nesse último da Agatha Christie. Então eu sempre, tipo, comparo meio inconscientemente eles. Mas esse aqui foi bom. Não é melhor que um... E não sobrou. E não sobrou nenhum. Mas esse aqui eu gostei bastante também. Eu não esperava... Eu não lembro quem é que é o assassino, mas eu não esperava quem é que fosse. Eu não esperava que ele fosse o assassino. Depois eu te digo. Não vou falar agora no vídeo. Tá bom. Eu pulei George and Frank porque não tava anotado por algum motivo. Mas eu li George and Frank. Esse aqui, né. Eu gostei dele. Só que eu quero reler mais pra frente. Porque eu quero... Saber algumas coisas sobre a Segunda Guerra antes de reler. Eu já sabia um pouco. Só que eu quero estudar mais umas coisas sobre a Segunda Guerra pra me entender melhor. Então mais pra frente eu vou reler. Mas eu não tenho um vídeo muito formado. Porque tipo assim... É um... Tipo uma biografia dela. Falando da vida dela. Só teve dois livros aqui que eu odiei. Só teve dois livros aqui que eu odiei. Que tipo assim... A Anissa de Minas Edadas eu nem odiei. É só, sei lá. Eu acho que eu não tava no momento pra ler aquele tipo de livro. Só que esse aqui eu não gostei em momento nenhum. Eu achava que era o começo. Mas daí chegou no final e eu não gostei. Que é um livro que muita gente gosta. E que eu odiei. A Ana Luisa me deu o livro. Porque ela disse que não vai ler. Porque eu falei pra ela mais ou menos o que aconteceu no livro. E não tem nenhuma parte... E eu tô evitando passar raiva. É. E não tem nenhuma parte marcada. Porque eu não gostei de parte nenhuma do livro. É que tipo assim... Tinha muita birrinha infantil. Sobre a questão de quem namora quem. E era uma coisa tipo assim... Ai pelo amor de Deus. Vou levar uma louça. Sabe? O personagem tinha um problema sério. Que eles tinham que ter trabalhado mais em cima daquele problema. Eles ignoraram uma parte. Porque não trabalharam tipo suficiente. Era tipo uma merda enorme que tinha acontecido. E eles lhe deram tipo... Tá. Teve um momento da lida dela com isso. Só que tipo... Foi meio que... Quando ela tava com outro personagem. Ficava com essas pituinhas. Ficava com essas birrinhas. Ai pelo amor de Deus. Vai achar o que fazer. O último. Que eu li. No ano de 2022. Que eu li. Terminei de ler ali. 11 horas da meia noite. Da meia noite não. 11 horas da... 11 horas da meia noite. 11 horas do dia 31 de... De dezembro. Que foi do box que a mana me deu. Do povo do ar. Que é... O canto mais escuro da floresta. Porque tava dizendo que ele era antes do príncipe cruel. E eu já li o príncipe cruel. Eu tô olhando o rei perverso agora. Tá bem triste. Na verdade. Eu vou dar uma dica. Não bote expectativa. Eu botei expectativa. E levei um tapa na cara. Foi bem triste. Bem triste mesmo. Mas... O canto mais escuro da floresta. Vou ser bem sincera. Eu gostei. Eu dou tipo 4 estrelas. Aqui pra mim é um... Tá bom. Como vocês vão usar. O começo do livro. Foi muito tratado. Questões... Pessoais. Não nem pessoais. Mas tipo assim. Psicológicas. Da protagonista. Sabe aquele personagem. Que tipo assim. Tu se identifica com ele. Só que ele lida. Com umas coisas diferentes. De como tu lidaria. Ou tipo. Ele apresenta uma solução. Pra uma coisa que tu não tem solução. Então tu sente em ti aquilo. Sabe. E tipo assim. Eu senti isso um pouco com a protagonista. E... Falou muito sobre tipo. Ela. Pegar todos os problemas pra ela. E essas coisas. Sabe. Só que tipo. Num sentido de que... Eles focaram muito nisso. O que era importante. Só que o problema em si. Da história. Do universo. Tipo. É um universo. Que tem féricos. Que nem por exemplo. A Kotar. Não é no mesmo universo. Mas tipo. É tipo. Que nem a Kotar. Que tem uns féricos. Né. Então tipo assim. Tem os mortais. Tem os féricos. Deu um problemão lá. Que eles tinham que lidar. Que aparentemente. Não tinha solução como lidar. Mas eles descobriram. Né. Afinalmente. Ficou tipo. Dois capítulos. Lidando com o problema real. E o resto tudo. Era tipo. Reflexões da personagem principal. E daí. Eu ficava tipo. Eu entendo. Só que eu preciso ver. O desenrolar desses problemas. E os problemas foram. Eram muito grandes. Para serem. Resolvidos. Com tanta facilidade. Então. Eu fiquei meio. Tipo. Deixou a desejar. Nesse momento. Para mim. Né. Pelo menos. Então gente. Esses foram os livros. Que a Ana Laura leu. Em 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Comenta aqui embaixo. Se tu já leu. Algum desses livros. Só não comentem. Para xingar. Por elas não terem gostado. De alguns livros. Mas. É isso. Eu vou deixar aqui na tela amarelinha. No final. O vídeo. Mostrando todos os livros. Que eu li. Em 2022. E o que eu achei deles. Para quem quiser assistir. Se tu gostou desse vídeo. Provavelmente tu vai gostar daquele também. Um beijo enorme. No teu coração. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.